Agora que bora, vamo se inscreve ai, deixa o like ai ó Mais uma vez, começando com o cara louco Ai meu Deus XJ ta louco, por favor Meu Deus E aí Música O que é isso? E aí, a gente vai passar aqui, para o vídeo, um vídeo 30 minutos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, 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 não. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.